Vai começar um milho no ar, festa com unha lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal E aí, duma boa! Essa pessoinha aqui está muito feliz com esse especial de Natal Pois tem muito conteúdo legal, tem assunto que vocês amam, tem assunto inédito aqui no canal Confesso que tem me dado muito trabalho, então vou te pedir para me dar uma moralzinha Deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e é tudo de graça, tá? Se você gostou da série, comenta aqui embaixo E eu também quero saber se vocês querem uma para um Réveillon Se você fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você Aí você aproveita e me segue por lá também A lista de todos os materiais e os links vão estar aqui abaixo do vídeo na descrição Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Para fazer esse trabalho, eu optei pelo nalho 50mm Porque eu achei que fica mais durinho, como um jogo americano deve ser Mas no nalho 35mm também dá certo, ele só fica um pouco mais maleável Cortei um pedaço de nylon bem generoso Eu cortei grande para não ter tanta emenda, pois usa bastante nylon E aqui eu pintei uma ponta de rosa e uma de azul para vocês entenderem melhor A de rosa eu vou deixar na minha mão direita A azul vou deixar na minha mão esquerda Eu vou escolher um dos fios e vou colocar três pérolas Em todo esse trabalho a gente vai utilizar cruzar O que isso significa? Eu vou pegar uma pérola Veja que meu fio rosa continua na minha mão direita E meu fio azul continua na minha mão esquerda Eu vou colocar a pérola aqui no meio E vou passar o meu fio azul da esquerda para a direita E vou passar o meu fio rosa da minha direita para a minha esquerda Certo? Cruzei as duas pontas Então agora as cores mudaram de lado O azul veio para a minha direita O rosa para a minha esquerda Certo? E a bolinha ficou aqui no meio do cruzamento Eu vou juntar as pontas e vou puxar essa bolinha até o final do fio E aqui no final vai se formar essa florzinha Para formar ela são necessárias quatro pérolas Agora eu vou voltar para a ponta do meu fio novamente Agora o fio azul ficou na minha direita e o rosa na minha esquerda Eu vou pegar um arroz, vou colocar aqui no fio rosa Uma pérola E um arroz Eu vou repetir esse mesmo sanduichinho aqui no fio azul Um arroz Uma pérola E um arroz Eu repetir os mesmos materiais nos dois fios e vou puxar tudo para o final Agora eu vou pegar uma pérola e vou cruzar O meu fio rosa está na minha mão esquerda Ele vai passar para o meu lado direito O fio azul está na minha mão direita e ele vai passar para o meu lado esquerdo Certo? Cruzou e a bolinha ficou aqui no meio do cruzamento A gente junta as pontas e puxa tudo até o final Vai ficar assim Aqui eu vou fazer uma outra florzinha Veja que para fazer a florzinha eu preciso de quatro pérolas Então o que eu vou fazer? No cruzamento as cores mudaram de lado Agora eu vou colocar uma pérola na azul Uma pérola na rosa E vou cruzar Já aprendeu o que é cruzar, né? O fio da esquerda vai para a direita O fio da direita vai para a esquerda Cruzou Junta a pontinha Puxa até o final Vai ficar assim Agora eu vou repetir esse processo Colocar arroz, pérola e arroz Nos dois fios Repeti o mesmo material dos dois lados Vou pegar uma pérola E vou o que? Você já sabe, né? Vou cruzar Cruzei Junto as pontinhas Puxo para o final Eu repeti dez vezes essa argolinha E aqui no final Eu cruzei a pérola Como vim fazendo por todo o procedimento Aqui no final Na minha mão esquerda Ficou o meu fio rosa E na minha mão direita Ficou o fio azul Eu vou esquecer o meu fio azul Neste momento eu vou trabalhar apenas com o rosa Eu vou colocar três pérolas nele Tá aqui as três pérolas E aqui onde eu cruzei O meu fio rosa está saindo aqui Do meu lado esquerdo Então eu vou entrar com ele Aqui do meu lado direito Para o meu lado esquerdo E vou puxar Vai se formar essa florzinha E o meu fio rosa Está saindo aqui Desta pérola E ele continua Do meu lado esquerdo Eu preciso caminhar com ele Até esta pérola Então vou passar ele Por dentro do arroz E da pérola Passo aqui de cima para baixo Por dentro do arroz E passo por dentro da pérola Vai ficar assim E o meu fio rosa Continua aqui do meu lado esquerdo E eu vou colocar mais três pérolas nele Aí você pode me perguntar Madá, por que três pérolas? Porque para fazer a florzinha A gente precisa de quatro Como aqui nós já temos uma Então a gente coloca apenas três no fio Como o meu fio rosa Está saindo aqui por baixo Eu vou passar ele Aqui por cima da pérola E vou sair Aqui embaixo E vou puxar Vai ficar assim Se formar essa florzinha Aqui na lateral E o meu nailo agora Está saindo aqui Desta pérola do meio E eu preciso que ele venha para cá Então eu vou passar ele aqui Do mesmo lado que ele está saindo Aqui para o outro lado Apenas por dentro dessa pérola aqui Essa pérola aqui de cima E vou puxar Vai ficar assim E eu agora vou esquecer o fio rosa E vou trabalhar com o azul Que eu esqueci desde aqui do comecinho Eu vou precisar passar com ele Por dentro de todos esses materiais Até chegar aqui a esse arroz Então eu vou passar ele por dentro do arroz Da pérola, do arroz Desta pérola, dessa E desse arroz Então venho passando aqui Por dentro de tudo Do arroz O fio azul saiu aqui na pérola que eu queria Agora eu vou puxar tudo Essa é a hora da gente puxar todos os fios Para deixar tudo bem apertadinho Porque se ficar folgado Vai ficar feio Agora os meus dois fios Estão saindo do mesmo lado E eu vou virar aqui para vocês entenderem melhor Eu virei para a gente trabalhar subindo E vocês entenderem melhor Agora o meu fio da direita ficou da cor rosa E o meu fio da esquerda ficou a cor azul O rosa está saindo aqui embaixo Dessa pérola E o azul está saindo aqui em cima De dentro desse arroz Então eu vou precisar Repetir esse material Para poder fazer a argolinha aqui desse lado Então eu vou precisar de um arroz Uma pérola e um arroz Isso eu vou colocar aqui No meu fio rosa No fio da direita Uma pérola Um arroz E uma pérola Agora eu vou colocar Mais uma pérola E eu vou Cruzar Tá? Então eu vou entrar Com o meu fio azul aqui Da esquerda Para a direita Vou cruzar E vou puxar Eu cruzei Ficou assim O fio azul agora Veio para a mão direita E o rosa Para a mão esquerda Eu vou precisar Passar Com o fio rosa Por dentro Dessa pérola aqui do lado Porque senão Vai ficar assim Ó Frouxo Então eu vou passar Com ele aqui Por dentro De baixo Para cima Dessa pérola aqui Como eu só tenho Duas pérolas aqui E eu preciso de quatro Para fechar a florzinha Então eu vou pegar O meu fio azul E vou colocar Duas pérolas nele Coloquei as duas pérolas E eu vou ter que cruzar Sozinho O meu fio azul Tá saindo aqui Ó De dentro dessa pérola Eu vou ter que passar Por dentro Delas duas Novamente Então eu vou entrar Aqui ó De cima para baixo Nesta pérola E nessa Que o fio já está Saindo de dentro Vou passar E vou puxar Se formou a florzinha Enquanto o meu fio rosa Ele tem que caminhar Até chegar aqui Nesse arroz Então eu pego Meu fio rosa E vou passando Por dentro Desses materiais Que estão aqui Por fora O arroz Esta pérola E este arroz Passei por tudo Vou puxar O meu fio rosa Já está saindo Aqui no lugar Que eu quero Já o meu fio azul Eu preciso Que ele saia Aqui Para me poder Colocar o arroz Como está aqui Então eu vou Passar ele aqui Por dentro Dessa pérola Essa que fica Aqui do lado De fora Agora eu preciso Colocar o material De fechar Essa argolinha Que é um arroz Uma pérola E um arroz Então Tudo isso Eu vou colocar Aqui no meu fio azul Que está saindo Aqui do lado De fora Para poder Ele se encontrar Aqui em cima Coloquei Agora eu vou pegar Uma pérola E eu vou cruzar Passei aqui Por dentro Do fio azul E vou cruzar Com o fio rosa E vou puxar Gente Agora este processo Vai ser o mesmo Até o final Como aqui Eu só tenho Duas pérolas E eu preciso De quatro Para fazer a florzinha No meu fio Da direita Eu coloco Mais duas E vou fazer o giro Até sair Aqui Nessa pérola De fora Que é para No próximo passo Eu colocar o arroz E conseguir Subir Este lado E já o meu fio Que está na esquerda Ele vai sempre Caminhar Por dentro Dessas pérolas Até chegar Aqui Nesse arroz Então Meu fio da esquerda Sempre vai pular Uma pérola O arroz A pérola E o arroz Até ele se encontrar Aqui A gente cruzar Mais uma pérola E ele ficar Assim Eu vim repetindo Todo o processo E aqui em cima Eu cruzei os fios O azul Ficou na minha direita E o rosa Na minha esquerda Antes o fio Antes o fio da esquerda Eu passava Por várias Aqui no final Eu vou passar Por dentro Apenas Da pérola Então eu venho Com o fio Rosa Que foi o que Ficou na minha esquerda E vou passar Apenas Pela pérola E eu vou puxar Eu puxei E agora ficou assim O meu fio azul Continua saindo Do mesmo lugar Que dessa pérola E o meu rosa Está saindo Dessa Aqui em cima Eu vou colocar Uma pérola No meu fio rosa Que é aqui O meu fio da esquerda Uma pérola No rosa E eu vou Cruzar Mais uma pérola Então passo O fio rosa Para um lado E passo o azul Do lado do rosa Para o lado Esquerdo E eu vou puxar Quando eu puxei Os meus fios Ficaram saindo Aqui na lateral O meu rosa Ficou saindo Aqui embaixo E o meu azul Aqui em cima Neste momento Eu vou esquecer O rosa E vou olhar Para esse lado Desse lado Eu vou precisar De um arroz E de quatro bolinhas Então é isso Que eu vou colocar No meu fio azul Coloco um arroz Coloquei o material Vai ficar assim E eu agora Vou esquecer Essa primeira pérola Aqui E eu vou passar O meu fio azul Aqui De baixo Para cima Por dentro Dessas três Pérolas Que ficaram E vou puxar Eu puxar Eu puxei E se formou A outra florzinha Que eu queria Aqui em cima Agora O meu fio azul Está saindo Aqui dessa pérola E para continuar Eu vou repetir O processo Colocando O que eu preciso Desse lado Um arroz Uma pérola E um arroz Para chegar Aqui Já o meu fio rosa Que está saindo Aqui Eu vou passar Por dentro De todo Esse material Sempre o fio Que fica Para o lado Do material Vai passar Por dentro Deles Até chegar Aqui Para a gente Poder cruzar Mais uma pérola Então Eu vou passar O meu fio rosa Só do arroz Por enquanto E vou puxar Já o meu fio azul Eu preciso repetir Um arroz Uma pérola E um arroz Então Vou colocar Aqui Coloquei Esse material Na linha Vou puxar E vou pegar Uma pérola Para cruzar Cruzo E puxo Vai ficar assim Se formou Outra argolinha E agora Eu vou repetindo O fio Que fica aqui Do lado de fora Aqui no caso Na minha direita Eu vou repetindo O material Para poder completar Aqui a argolinha E o que fica A minha esquerda Eu venho passando Por dentro O meu nalho Está acabando E eu vou finalizar Eu vou aproveitar Que eu parei Aqui Então vou completar A florzinha Vou colocar Aqui No fio rosa As duas Pérolas Que faltam Eu vou passar Aqui por dentro Dessa Eu passei Agora os meus fios Estão aqui Juntinhos Então eu vou Dar vários Nozinhos Um Desses nós Bem apertados Tá Eu dei Três nozinhos Agora eu vou Pegar aqui Esse fio rosa Que está aqui Do lado Desse arroz E vou passar Aqui por dentro Dele E vou Puxar Puxo Bastante Tentando esconder Esse nó Vou pegar Aqui o fiozinho Azul Vou passar Nessa pérolazinha Aqui ó Que ele ficou Do lado Dela Vou passar E vou Puxar Puxo Bastante Esse fio Veja que o nó Foi entrando Aqui ó Pra dentro Da pérola Puxo Ó O nó Se escondeu Aqui dentro Tá Eu puxo Aí eu venho E corto O excesso Da linha Aqui o nó Já ficou Bem escondidinho Aqui dentro Da pérola Eu vou cortar O excesso Do nada De um lado E do outro Cortei um pedaço Do nalho Como eu preciso Que o nalho Saia aqui Então eu vou Passar ele aqui Por dentro Dessa pérola De cima E vou deixar Essa ponta Aqui tá Aí já Outra ponta Eu vou passar Por dentro De tudo Pra sair Aqui ó Então eu vou Passar por dentro Desse arroz E por dentro Dessa pérola Ao lado Eu vou Unir As duas Pontas E vou Puxar Vai ficar Assim E os fios Já estão Na posição Exata De continuar Eu vim repetindo Todo o processo Aqui ficaram Dez bolinhas E aqui Também ficaram Dez Só que Eu colocaria Mais umas duas Fileiras Aqui pra frente Foi porque O meu material Acabou E eu tinha Que postar O vídeo Pra vocês Então eu vou Colocar o vídeo Mas depois Eu vou colocar Aqui mais Duas voltinhas A frente Observe Que se ficar Assim Dez bolinhas Por dez Vai ficar Apenas um quadrado E o prato Vai cobrir Toda a lateral Do suplá E não é O que a gente Quer Não queremos Perder a beleza Do nosso trabalho Então aqui Sobra um espaço Lá do outro lado Também sobra Mas aqui Fica faltando Então eu vou Aumentar mais Umas duas Voltas Fazer dez Por doze Eu acho Que fica Perfeito Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo